E o América Legal e o Veja TV se encontram aqui hoje no Grupo Casa Nova. Nós vamos conversar aqui agora com o Moreira, um dos grandes empresários aqui da região e a Suelen, esposa aqui do Moreira. Moreira, a gente está sabendo da novidade aqui da expansão do Casa Nova. Fala aqui pra gente como que é isso. A gente deu uma mudadazinha, mudando o Casa Nova, que a gente começou há 17 anos. Agora a gente, nós mudamos pro Casa Nova Grill, que tem capacidade pra 250 pessoas e muito maior, muito mais conforto, muito mais condição pra servir a comunidade brasileira que me colocou onde eu estou hoje, né? Então, estou muito feliz. Como que você sente hoje, vocês vendo que o restaurante de vocês é prestigiado não só por brasileiro, mas por americanos, pelos hispanos? Como que você vê essa interação de outras pessoas aqui no seu restaurante? Eu vejo que a comunidade brasileira cresceu muito, que a gente hoje, nós fazemos parte da comunidade dos Estados Unidos. E eu me sinto, assim, muito orgulhoso porque quando alguém fala assim, ah, o cantor tal está lá hoje no Casa Nova, ah, o Joey Jackson foi no Casa Nova. Eu fico orgulhoso porque eu sou brasileiro. Então, quando um brasileiro está lá fora e fala assim, eles também se sentem orgulhosos. Poxa, foram numa casa brasileira. Então, é um orgulho muito grande. Com certeza. A comida aqui brasileira, mineira e de outras regiões também. É, de tudo. Hoje, nós estamos com a comida brasileira, mineira e um cardápio bastante internacional também. Onde nós temos hoje pasta, nós temos seafood, muita variedade de peixes. Então, a gente está com um menu, assim, bastante diversificado para atender qualquer raça, qualquer nacionalidade que hoje esteja no nosso restaurante. O que muda com essa expansão que vocês estão fazendo aqui agora, Moreira? Olha, a simplicidade não muda nada. O preço não muda nada. A única coisa que muda é a capacidade do restaurante, que dobra a capacidade um pouco maior do que era, né, onde a gente estava. É uma coisa que levou um ano e meio para eu conseguir transferir tudo para isso. Porque as condições aqui são diferentes. Então, muda o sentido de que a gente está com uma estrutura muito maior para atender qualquer quantidade de clientes. Chega hoje, por exemplo, um grupo e fala, ah, eu quero uma reserva para 100 pessoas. A gente tem a sala para 100 pessoas. Ah, eu quero para 50. Nós temos. Antes a gente não tinha. Então, isso é que mudou. A nossa estrutura cresceu muito. Legal, parabéns. Agora, quais que são as expectativas e as novidades para a festa do final do ano? É uma festa muito grande. É uma festa que nós vamos interar há 15 anos que a gente faz essa festa. Esse ano estamos já, assim, com uma lotação bastante aproximada já da casa cheia. E vamos ter o que temos todos os anos, mas a banda tradição que vem diretamente do Brasil. Então, estamos, assim, muito empolgados porque, mesmo que um ou outro, a concorrência não vai gostar, mas vai ser uma minoria que não vai gostar disso porque concorre. Mas quem ganha é a comunidade. Porque a gente está dando um presente sem custo excessivo, que o preço do ingresso não mudou. Pelo contrário, até diminuímos um pouco no ingresso e estamos dando de presente essa banda maravilhosa que é o Tradição. Legal. Agora, explica para a gente um pouquinho como que vai ser a noite. O que está incluído no ingresso e as pessoas que querem passar a noite de Ano Novo lá, como que elas podem fazer o contato com vocês? Olha, qualquer pessoa pode ligar aqui para o Casa Nova Grill, no 973-817-7272. Marcar uma mesa, tem que vir bem rápido, que já não temos muitas. E, a partir daí, é esperar o dia do Ano Novo. A partir das sete e meia da noite, os parking lots lá vão estar todos abertos. Tem capacidade para 1.500 carros. E, claro, tudo incluído no preço. A partir das oito horas, as portas abrem. Começamos o jantar às oito. A gente não tira o jantar. O nosso jantar começa às oito, mas nós servimos a comida até às quatro horas da manhã. Dá meia-noite, comemoração total. A champanhe, bar aberto toda noite, da cerveja ao uísque. Café da manhã. Então, não para. São oito horas de festas. Festa e festa, né? Super pique. Nossa, olha, a festa que está prometendo. Galera, não pode perder. E a senhorita Suelen? O que tem para falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, eu desejo para todos os nossos clientes um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. É um felicíssimo Natal, um Próspero Ano Novo. Muito agradecido por acreditar na gente, acreditar no Grupo Casa Nova. Dar essa chance da gente dar muita coisa de volta para a comunidade. Então, eu estou muito feliz e espero que eu esteja nessa comunidade por um bom período, talvez o resto da minha vida. E nós também. Estamos aqui torcendo para vocês continuarem esse trabalho tão legal que vocês estão fazendo aqui. Parabéns pelo trabalho e sucesso sempre para vocês. Muito obrigado.